Amigo Porém é uma coisa tão rara de se obter É joia preciosa que eu quero pra sempre guardar No lado esquerdo do peito pra nunca perder Amigo é aquele que chora ao notar que choramos Tem sempre um ombro amigo pra nos amparar Se alegra ao ouvir nossa voz quando estamos falando E às vezes até fala pouco pra nos escutar Amigo que é verdadeiro não traz seu amigo E como expressou certo dia o rei Salomão Quem tem seus amigos já pode congratular-se Mas existe amigo chegado bem mais que o irmão Já fiz certo alguém dar a vida em pescates de outro Amigo assim só nos leva a pensar em Jesus Pois ele deixou o seu trono de glória no céu E pra nos salvar aceitou por a morte na cruz Amigos quem temos partiram deixando essa vida Marcaram de forma indelével meu coração Mas sei que ao fim dar essa lida também vou partir Pra juntos morarmos com Cristo na eternação Amigo que é verdadeiro não traz seu amigo E como expressou certo dia o rei Salomão Quem tem seus amigos já pode congratular-se Mas existe amigo chegado bem mais que o irmão Amigo que é verdadeiro não traz seu amigo Amigo que é verdadeiro não traz seu amigo